Oi gente, tudo bom? Como vai vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. Mais um vídeo de comprinhas pra este canal. Eu sei que vocês amam muito vídeo de comprinhas, por isso que eu ainda trago aqui no canal. Tem gente que reclama, tem gente que comenta, fala que é consumismo, que apoia o consumismo, que é futilidade. Mas é simples, você que acha isso, é só não assistir, é só não bater ponto aqui, porque este canal, infelizmente ou felizmente, é um canal que fala sobre moda e é um canal que tem consumismo mesmo. E é o seguinte, pra você que gosta, já peço, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, compartilha nos grupos do WhatsApp, família, amigos, tudo aí, compartilha no Facebook também pra ajudar a divulgar e esse canal crescer, porque eu confesso pra vocês que esse tipo de vídeo é um pouco polêmico e é um pouco chato gravar por este motivo, porque as pessoas ficam criticando, eu não sei o que esse povo tem que fazer, sabe? Tipo, se eu não gosto, se eu não ligo, eu também não preciso ficar criticando, cada um faz o que quer, faz o que quer da sua vida, sabe? Vive aí do jeito que você quiser e deixa eu viver do jeito que eu quero, tá bom? Beleza? Então, é isso, pra você que gosta, vamos lá conferir todas as comprinhas que eu fiz este mês. Então, gente, é o seguinte, eu comprei algumas coisas, não são tantas coisas como de costume, porque eu tô tentando diminuir, claro, né, por questões financeiras, mas tem algumas coisinhas. Vou começar mostrando pra vocês umas comprinhas, uma comprinha que eu fiz numa loja de bijuteria, a loja de bijuteria aqui da minha cidade chamada Pamela Biju, tá? Fica na Avenida Presidente Vargas, pra quem mora aqui. Comprei esse colarzinho, é uma correntinha, na verdade, ó, bem bonitinha, prateada, e ela tem este pingentezinho de pérola, tá vendo? E eu paguei nela R$4,50, não sei se vai dar pra vocês verem aí. Eu achei bem bonitinha, achei bem barato por R$4,50, né? Ela tem um pingentinho de pérola, que eu achei muito, muito, muito bonitinho. Tá focando? Ah, não sei, mas eu acho que vai ficar bem legalzinho pra usar com um brinquinho de pérola, sabe? Só a pérolazinha, e eu achei bem baratinho. Comprei também este outro brinco aqui, que na verdade ele é um brinco de pressão, e tem um outro brinquinho que você coloca embaixo. Ele foi R$3,99, e também foi nessa loja Pamela Biju, e tinha várias cores, vários modelitos. Eu escolhi este aqui, que tem o de baixo na pedrinha rosa, e o de cima é uma pedrinha transparente, tá vendo? Este aqui, ele é de pressão, e este daqui você só coloca, igual tá na figura aqui, ó. Você coloca em um buraquinho só, e ele fica assim na orelha. E este aqui ele fica, porque o negócio de prender fica bem no meio, então ele segura bem. E eu já tinha comprado um, acho que eu já tinha mostrado até pra vocês, já até usei, e eu achei muito lindinho, ó. E foi bem baratinho. Tá, de acessórios, assim, bijus, foi só isso. Eu não comprei bolsa esse mês, eu comprei um sapato que eu vou mostrar daqui a pouco, então eu tô falando pra vocês, eu fui bem contida. Tá, na Pernambucanas, eu comprei esta blusinha aqui, essa t-shirt. Tava bem baratinha, estava por R$19,90. Comprei tamanho M, e eu achei ela bem bonitinha, ó. Ela tem essa estampa de cachorrinho. Olha que lindinho esse cachorrinho. E eu comprei mais por conta desse tonzinho de rosinha que tem aqui. Eu tenho uma calça nessa cor, acho que vai ficar legal pra usar junto. E foi bem baratinho, R$19,90. E vocês sabem que eu tô gostando muito de t-shirts clarinhas, no tom de branco, na verdade. Off-white, branco. Não sei porquê, gente. Peças de cima, vocês vão ver, eu comprei muitas no tom de branco. E é automático, não é opção. Ah, eu quero. Eu saio procurando. Não, eu encontro, acho bonita e compro. Outra t-shirt que eu comprei também, nesse tom de off-white. Essa daqui, na verdade, essa daqui não foi uma compra, me justificando já. Essa daqui foi uma troca. Eu troquei por aquele body laranja que eu falei pra vocês no último vídeo de comprinhas. Que eu tinha odiado. Que eu comprei pela online, no site da C&A. E aí eu fui lá e troquei na loja física. Foi bem fácil. Eu só apresentei o body com a notinha fiscal. E pude trocar por outras coisas que fossem o mesmo valor. Deu pra eu pegar três t-shirts. Eu vou mostrar pra vocês todas elas. Eu peguei essa daqui no tamanho M. Ela tem essa estampa muito linda. E ela, eu paguei R$25,99. Tá com a etiqueta ainda, não sei se tá dando pra vocês verem. E como eu falei tamanho M, ela é bem bonitinha assim, ó. Tem essa palavra com essa flor no fundo. Eu acho que com a minha calça, com a calça amarela vai ficar bonito. Com a minha calça laranja, minha calça pink, acho que vai ficar legal. Eu tô apaixonada por esse modinho assim de high-low, uma calça afetaria. Com uma t-shirt mais divertida. Super linda. Ainda de t-shirt, eu comprei essa daqui. Também lá na C&A, na verdade, troquei pelo body, né? Junto com aquela outra. Essa daqui também foi R$25,99. Ou foi R$29,99? Não sei. Foi mais ou menos esse preço aí. Acho que foi... Duas foram R$30 e uma foi R$25,99. Essa daqui acho que foi R$29,99. Ela também é tamanho M, é feminina. E é com essa estampa de Playstation. Acho linda demais. Bem divertida. Já usei. Tem look com ela lá no meu Instagram. Então, se você quiser saber como fica no corpo, não comenta aqui. Ah, você tinha que provar os looks no corpo. Gente, eu provo. Já tem aqui nos looks da semana com essa t-shirt. Já tem lá no meu Instagram. Me segue lá no meu Instagram. Vou deixar aparecendo aqui, ó. Também vou deixar na descrição. Aí você clica, vai direto lá, vê a foto, deixa o seu coraçãozinho e conversa. Bate um papo comigo, beleza? E aqui eu não mostro no corpo porque esse vídeo ia ficar muito grande, muito difícil de editar. Eu ia ficar com preguiça e eu não ia gravar. Pronto, falei. A doida. Então, é o seguinte. Eu acho que fica lindo com uma calça alfaiataria. Já usei, como falei. Ficou bonita mesmo. Ela tem essa estampa divertida de Playstation. Não sou fã do Playstation, mas acho legal a estampa. Por isso que eu comprei. Comprei mais por conta da cor ser assim, da estampa ser bem colorida. E outra que eu comprei, que eu já usei, postei lá no Instagram. Vocês amaram. Teve gente que veio me perguntar pelo direct onde eu comprei. E eu comprei na C&A. Na verdade, como eu falei, foi a troca pelo Bora. Eu tive que enterar um pouquinho porque ela foi R$29,90. E a outra foi R$29,90, da R$60. E a outra foi R$25,90. Eu enterei uns R$15,16 e peguei três blusinhas. Três t-shirts. Super compensou, né? Melhor coisa. Essa daqui, ela tem estampa de folhagem. Muito linda. Quem olha assim, acha que é de menina, mas é de menino. Tava lá na sessão masculina. Eu peguei no tamanho PP, que serve pra mim. Ficou perfeito. Com um pouquinho grande, mas do jeito que tem que ficar a t-shirt, né? E eu amei demais, demais, demais. Super apaixonada por essa t-shirt. Já quero montar vários looks com ela. Tá, ainda na C&A, em um outro dia. Eu, um dia que eu fui no shopping, inclusive, até gravei vlog pra vocês. Confere aqui no canal que tem vlog. Deu indo no shopping, eu mostrei vários achadinhos. Nesse dia, ó, tá com essa valinha aqui, que foi recentemente, eu comprei essa t-shirt aqui, ó. Já tava indo embora, falei, não vou comprar. Já tinha provado no provador, mas, tipo, voltei pra pegar. Então, confere aqui no canal que já deve ter o look no provador com ela, tá? Eu não usei ainda, mas deve ter o look no provador com ela. Ela é assim, ó. Ela é nesse rosinha, bem clarinho. E tem a sininho. Ai, que bonitinha a estampa. E, como eu falei, R$29,99 e tamanho M. Tamanho M, porque é o que tá me servindo agora. O G não me serve mais. Ó, o melhor. Que bom, né? Tô fazendo um, mas é muito melhor, né? Então, é... Linda, tô apaixonada, ó. Não usei, tá com etiqueta e tudo. Já quero usar, já imaginei vários looks. Nesse mesmo dia no shopping, eu passei na Renner. A minha loja favorita de roupas, vocês sabem. Aqui tem um negócio que eu comprei em outra lojinha aleatória, que é essa plaquinha aqui, ó. Escrito, é... Com o home office Simpson, escrito Duff, pra colocar no nosso home office, né? E eu acho bem bonitinho esses quadrinhos. Ele é bem envelhecido, assim, ó. Foi bem baratinho. Acho que foi R$4,99, foi R$5,99. Mas foi uma loja aleatória, então nem sei por que falar pra vocês. Mas eu achei bem legal, né? Bem divertido. E é minha cara. Eu amo Simpson, né? Dá pra perceber pela minha t-shirt com a Lisa. Então, é isso. Tá, voltando para o assunto Renner. Comprei na Renner algumas coisinhas que tá... Assim, tipo, eu fui só pra olhar, fazer lucro no provador pra vocês e bisbilhotar. E acabou que eu achei coisas maravilhosas, super na promoção. Vocês sabem que eu amo a loja das Renner, só que eu gosto mais da online, porque a online tem aquelas promoções progressivas, que você compra uma peça, compra duas, compra três, você vai ganhando desconto. Na física não tem tantas promoções, mas nesse dia, não é que tinha? Só porque eu não queria comprar, só porque eu não tinha um zinho, tinha promoção. Acabei o quê? Comprando. Comprei o quê? Essa salopete, achei lá no Ararinha. Ó, deixa eu falar o preço pra vocês logo. Ela era R$139,90, tá aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ela era R$139,90. Aí ela foi pra R$99,90, eu tô vendo aqui na etiqueta de baixo. E depois eu comprei ela remarcada por R$59,90. Um achado, gente. Sério, eu fui no provador da C.I.A. e tinha uma igualzinha por R$99,90. Inclusive, tem no site da C.I.A. essa de R$99,90. Me perdoe, o cachorro tá latindo no fundo, ele não vai parar, porque o dia dele, hoje é o dia dele. É só eu falar que eu vou gravar e ele começa a latir. E aí, essa salopete é assim, ó. É nessa estampa, igualzinha da C.I.A. Gente, a diferença é o tecido. Essa aqui é muito melhor o tecido, muito melhor, de verdade. E essa daqui, ela é trançadinha nas costas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela é trançadinha nas costas, tá vendo? Vocês vão ver melhor nos looks da semana. Não aguardem. Porque a da C.I.A. não é trançadinha nas costas. Tem essa estampa de xadrez grid, assim, que é um xadrez maiorzinho, sabe? Uns quadradinhos maiores. E ela é short side embaixo, tá vendo? É short side. Fica linda no corpo. Eu provei, já tem no looks do provador. Confere aqui no canal. E eu achei que foi super achado. Gente, o tecido dela é muito bom. E eu amei. Outra coisa que eu achei lá na Renner, nesse mesmo dia, foi assim, tipo, a minha irmã que achou. A gente não ia comprar, gente. Sério. Porque a gente não estava com a intenção. E, além do mais, a gente não achou que ia servir. É tamanho M, tá? M. Eu sempre compraria esse short no tamanho G no site. E, com certeza, ia ficar enorme. Porque ele serviu como uma luva. Olha que short mais lindo. Maravilhoso. Ele, eu não sei quanto que ele era. Porque eu não achei aqui. Não consegui desgrudar. Mas eu paguei. Muito barato. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, não dá pra ver quanto que ele era. Mas eu paguei R$ 39,90. R$ 39,90. Muito, muito, muito barato. Ele é um short assim, ó. De uma falataria. Tem bolso. Faca na frente. Tem esse cinto lindo e maravilhoso. Encapadinho. Vocês sabem que eu amo. Com ganchinho. Então, não fica saindo. É nessa estampa risca de giz. Que não sai de moda nunca. E ele tem essa dobrinha na barra. Que é essa barra italiana, né? Dobradinha assim. Ele é muito lindo. Ele fica muito lindo no corpo. Eu quero que vocês vejam bem. Vai lá nos looks da semana. Vai lá nos looks do provador da Renner. Vai no meu Instagram pra você ver como ele fica no corpo. É perfeito, gente. Foi um super achado. E tanto eu quanto minha irmã compramos. E compramos. Só tinha dois no tamanho mesmo. Cada um pegou um e levou pra si. Amamos. Outro short que eu comprei. Esse daqui já foi na loja online. Tava na super promoção. Aí eu aproveitei e comprei logo. Ele tava de R$119,90 por R$79,90. Eu paguei R$79,90 nesses shorts. Também com a fivelinha, com o cintinho encapado. Olha, tem um ganchinho. Só que ele é todo off-white. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais compridinho. Não tem barra italiana. E ele tem bolso. Só que... Detalhe. Esse shorts é muito, 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 muito transparente. De verdade. Dá pra ver a alma da pessoa aqui. Dá pra ver seu útero aqui. Sério, gente. Não estou exagerando. É muito transparente. Tem que usar com um shortinho, segundo a pele, por baixo. Inclusive, eu já dei essa dica aqui pra vocês várias vezes nos looks da semana. Então, eu vou usar meu shortinho com um shortinho verde por baixo, segundo a pele. Ficou ótimo. Ele é lindo. E acho que super compensou por conta do preço. Eu queria achar um desse baratinho assim também, mas no preto. Mas não estou conseguindo achar. Parece que eu vi na Riachuelo, mas não tenho certeza. E essas foram as minhas comprinhas da Renner. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz aqui na minha cidade. Também não queria comprar. Fui com a minha irmã só pra dar uma olhadinha e acabei comprando. Que tristeza. É nessa loja chamada Veste Bem. Fica na Avenida Presidente Vargas, aqui da minha cidade. Eles não vendem por Instagram. Nem adianta deixar aqui. Até porque eu não sei qual é o Instagram deles. Bem, eu comprei essa blusinha aqui. Que ela é também off-white. Tá vendo? Tá com etiqueta, não usei ainda. Ela tem esses botõezinhos aqui na frente. Ela, não sei se tá dando pra vocês verem, mas ela é caneladinha, sabe? Aquele tecido caneladinho. Estica bastante. Ela é um pouquinho mais curtinha, então pra usar por dentro de calça fica linda. E é uma t-shirtzinha assim, mais básica. Porém, ela tem os botõezinhos que são feitos assim de casquinha de coco que eu amo. Bem trabalhadinho. Comprei no tamanho M e foi R$29,00. Achei que foi um preço muito bom, bem baratinho. Ela tem um tecido bem gostoso, bem bom. E a costura também é bem boa. E, enfim, eu tô apaixonada. Já quero usá-la. Ainda nessa loja, comprei essa blusinha aqui. Que vocês sabem que eu tô apaixonada por esse tecido. Que é o Lays, Lays, Lays. Sei lá como é que fala. Que é esse tecidinho, acho que vai estourar, mas dá pra ver agora, né? Esse tecidinho furadinho aqui. Tá vendo? Cheio de buraquinho, bem trabalhado. Parece um bordado. É muito lindo. E esse daqui, ele é um cropped. Esse daqui vai dar pra vocês verem certinho, realmente, nos looks da semana, gente. Ela foi R$42,00, essa blusinha. Ela é um cropped, na verdade. É bem curtinha. Mas dá pra encaixar ali com a calça de cosalto. E ela é toda trabalhadinha. Ela tem uma golinha careca. E atrás ela é trançadinha, assim, com uma renda gripeer. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Porque eu não me conformo com isso. Olha. Tá vendo? É uma renda gripeer que trança nas costas. É muito, 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 muito linda. E tem a manguinha levemente bufante. Eu estou apaixonada. Já quero fazer altos looks pra vocês. Vocês sabem que eu tenho uma muito parecida com essa e que eu uso demais. Vocês já estão até enjoadas. Então, eu achei legal comprar essa daqui também. E por fim, nessa loja... Tá até aqui a notinha, ó. Eu comprei essa outra aqui. Que ela custou também R$ 39,99. Ou melhor, R$ 39,99. Porque as outras foram outros preços, né? E assim... Essa daqui eu amei de paixão. Eu vi uma igualzinha na Renner por R$ 100,00. R$ 99,90. Só que em outra cor. Ela tem essa manguinha bufante. É nessa cor laranja abóbora que vocês estão vendo. Maravilhosa. Super combina comigo. É bem fluorescente. Bem acesa mesmo. Ela tem, assim, um lastex na manguinha. E ela é toda de lastex aqui também. Tá vendo, ó. Não, parece pequenininha. Mas ela serve. Porque ela é tamanho único. Serve muito bem. E fica com o decotinho princesa. Ela é muito linda. Muito linda, de verdade. Se tivesse outras cores, eu teria comprado. Tinha o verde. Mas eu acho que o verde não fica tão legal em mim. Então, eu não comprei. Mas se tivesse uma vermelha, uma pink. Nossa, eu ia comprar com certeza. E... Ah, é muito linda, gente. O tecido dela amassa pra caramba, tá? Ela tá bem amassada. Mas é porque do jeito que eu comprei, eu deixei nessa cola pra mostrar pra vocês e não esqueci. É muito linda. E para finalizar esse vídeo de comprinhas, eu não podia deixar de mostrar pra vocês, né, gente? Um sapato. Comprei um sapato, sim. Já até usei. Já tem looks com ele aqui na semana. Da semana. Looks da semana com ele. E também já tem... Ah... Look com ele no meu Instagram. É verdade. Isso, tem mesmo. É um sapato polêmico. É esse tênis aqui. Que a luz está estourando. Porque ele é branco, ó. É esse tênis aqui. Esse tênis búfalo. Tá vendo? Gente, eu comprei no Mercado Livre. Paguei R$ 139,90. Com o frete. E pude dividir várias vezes. Porque no Mercado Livre dá pra você dividir várias vezes. Compensa você comprar no Mercado Livre? Já falei. Porque acontece. Se você não gostar, você pega seu dinheiro de volta. Ou você compra outra coisa. E eu gostei. Fiquei. Já até usei. Tá sujinho. Bem sujinho. Fui pro carnaval com ele. E acabei não lavando desde então. E ele é bem bonito. Ele não é tão pesado quanto o parente. Ele é levinho. Mas ele deixa o pé da gente um pouco maiorzinho, sabe? Mais grotesquizinho. Pra quem... Pra você que é mais menininha, românticasinha. Eu acho que talvez não fique legal. Mas eu gosto. Eu acho diferentão. E assim como a calça afetaria. Acho que fica um estilo high-low bem legal. E é um tênis polêmico. Porque ele é bem grandão, assim. E as pessoas... Ele chama mais atenção. Mas eu gosto muito. E eu me apaixonei por ele. Fazia um bom tempo que eu tava querendo. Quando eu queria comprar ele. Ele tava vendendo na... Na Dafit. Era um das Hades. Igualzinho. Mesmo modelo. Mas ele tava saindo por... 219. Aí baixou pra 189. Aí baixou pra 159. Aí subiu pra 189 de novo. Enfim. Aí achei por 139 no Mercado Livre. E comprei. Meu achadinho. E eu me apaixonei, gente. Sério. Tô apaixonada por ele. E super compensou. Então foram essas as minhas comprinhas. Não foram muitas coisas. Porém foram coisas que eu queria. E que eu tava procurando. Aleatoriamente, assim. Aquela blusinha laranjada. Eu tava louca. Vocês sabem. Eu comprei um body laranjado. Mas não ficou legal. Aí eu achei a blusinha laranjada. Que eu acho que combina comigo. Tênis. Como eu falei. Fazia tempo que eu tava procurando também. Então foram achados. Maravilhosos. E eu estou apaixonada pelas minhas comprinhas. Já quero usar todas. Por isso eu vim mostrar pra vocês. Antes que eu arranca a etiqueta e comece a usar sem parar. Tá bom? Então já se preparem. Overdose dessas comprinhas nos looks da semana. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta. Compartilha. E ajuda a amiga aqui. Beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.